Olá, olá! Sabe quem veio brincar com a gente? Quem? Quem veio brincar com vocês? Tem orelhinhas? Tem orelhinhas? Sim. Acho que ele tem um pé, uma patinha. Uma patinha. Uma patinha. E eu falei um gatinho. O nome dele é? Eu não sei. Ele só é um aninho. Ah, eu já sei. Estou vendo as orelhas dele aí. Será que é? Coelho? É o senhor coelho. Olá, senhor coelho. Olá, boa tarde. Olha só. Vamos fazer agora o quiz dos irmãos. Me fala aí. Vocês vão ter que levantar a mão, tá? E dizer quem é. Quem é o mais dorminhoco? O Theo ou a Mel? Eu. Eu não acho que é verdade. É o Theo. A Mel dorme muito pouco. Quem come mais? O Theo ou a Mel? Eu. É. A Mel come o dia inteiro. Mas só a Belística, né? Eu como de verdade. Eu como de verdade. Quem assiste mais televisão? O Theo ou a Mel? Eu. Hum. Mel, tá meio suspeito isso. Que você deixa a televisão ligada e vai brincar com seus brinquedos e esquece a televisão ligada, né? É. Eu sei. É sim. Quem? Quem gosta mais de ir no mercado? O Theo ou a Mel? Eu. A Mel. A Mel gosta mais de ir no mercado. Quem gosta mais de tomar banho? Theo ou a Mel? Eu. Acho que aí dá empate técnico de... A vigilância de banho. Eu. Quem gosta mais de pentear o cabelo? Theo ou a Mel? Eu, 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 eu. Não sabe, gente. Eu. Quem briga mais? O Theo ou a Mel? Eu não. Eu também não. 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 Eu também não. Não. Vocês não implicam um com o outro, não, né? Vocês se dão super bem, né? Não. É. Quem mexe mais nas coisas um do outro? O Theo ou a Mel? A Mel. Não. Não sou eu. Você não mexe mais nas coisas do Theo, não, Mel? Não. Quem... Ah. Quem gosta mais de ir pra escola? Theo ou a Mel? Eu, 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 eu. Theo? Não vai falar nada, Theo? E qual o lugar que vocês mais gostam de ir? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Restaurante. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e restaurante. Mas que tipo de comida vocês gostam de comer? O Outback. E a gente também gosta de comer do McDonald's. E do Outback. Eu sou muito comida do Outback. Não tem nem Outback na nossa cidade. Eu gosto. Sim. Eu que não faz anos que eu não como. E eu gosto... E aí, vocês estão animados pro Natal? Sim. Eu gosto de comer o ovo da galinha. Eu estou animada pro ano, pro ovo tá com o quê? Eu não. Porque eu acho que é a nossa temporada de comer. Ai, meu Deus. E vem cá, vocês estão viajando pra onde? Pra lá. No Rio de Janeiro. Não. Não. Não, a gente vai... Por que que a casa da vovó é tão legal? Porque tem a vovó. E a vovó. E a... E a... E a... E a pôr, ela tá doente, ela vai terminar lindão. Aham. Ela vai terminar lindão. E o que que vocês mais gostam de comer no Natal? Biscoitinho. E você, Theo? Frango. Frango? E pastel. E eu amo ainda, mas o é. E o presente? O que que vocês querem ganhar de Natal? Eu quero poder ver lá em uma cozinha. Oh, vida difícil essa, né? Eu vou. Chulé, chulé, chulé. Eu irei descobrir como se dá no chão. E no shopping também. Vocês estão gostando da viagem? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá cansativo, né? É, o domingo mais chato. É. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal da Mel. Da Melzinha. Beijo. Tchau. Até o... E não esqueça de compartilhar com o seu senão. E não esqueça de dividir as brinquedas e não brinca. Tchau. Até o próximo vídeo.